Paloma é a típica garota normal, doce e dedicada a quem convive. Acho que com um pouco de arnica vai desinchar, não se preocupe. Mas ela está cansada com a falta de comprometimento de perico. Ele nunca soube como me tratar. Não posso negar que existiu algo entre a gente, mas o passado já passou. E vai se surpreender quando Leonardo aparece no lugar de perico. Você é a única pessoa que me faz sentir bem. Tudo acontece quando as mesmas caras têm vidas trocadas. Quem é Quem? Estreia dia 23 de maio, às 4h20, só no Telemundo. Sinta a paixão.